Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Tá na hora do TVC agora! Apoio, Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala, galera! Chegando para mais um TVC agora no programa de hoje. Vamos acompanhar aí a sua reclamação da Vila Água e também da Vila dos Ferroviários. Enchete, buracos. A Tati Sim não tem a resposta. Claro, tem prêmios. Muita informação. Entrevista ao vivo sobre a Piracema. Então, bora! TVC agora! Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Mais um caso de violência doméstica aqui em Três Lagoas, no bairro Paranapugá. Eu conto para você daqui a pouquinho em detalhes. Fala, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, ao vivo no TVC agora, informações sobre a campanha da Cartinhas dos Correios. Sabe aquela que a gente vai lá e apadrinha uma cartinha e faz o Natal diferente de alguma criança? Pois é, já está valendo em Três Lagoas as informações já já aqui no TVC agora. Olá, Israel. Muito bom dia. Bom dia para você, para a nossa audiência. Olha, cestou e hoje é dia de sexta na sexta. Isso mesmo. Já já teremos um sorteio. Vamos saber aí quem que é o sortudo ou a sortuda que vai levar essa sexta para casa. TVC agora! Sexta-feira, 18 de novembro de 2022, Dia do Combate ao Racismo, mais uma edição do TVC agora. Já está no ar, Dona Mari Verdam. Tudo bem, Israel? Sextou? Nossa, mas eu estou acompanhando a senhora nas redes sociais, parecendo uma atriz de Hollywood. Nossa, será? Ó, gente, é isso aqui, ó. Subiu o patamar de Mari Verdam. Agora ela é celebridade de Três Lagoas. Ah, quem diria? Quem diria? Chegou de conversível. Ó! Gente, olha, amém. Eu profetizo, viu? O Ricardo está aqui falando que eu achei de conversível. Amém. Amém. Eita, Mari. Fala. Domingo. Sabe o que tem domingo? Copa. Ai, meu Deus. Beleza. Há dois dias da Copa do Mundo do Catar. Ó, estamos ao vivo na TVC Canal 13.1. Estamos ao vivo também nas nossas lives do Facebook JP News e também Cultura e TVC. E adivinha o que vai acontecer na live hoje? Hoje tem sorteio de R$100 do Pix Verde e Amarelo, ó. Mas é só para quem está na live, né? E, claro, para você que está dando uma carona para a gente, muito obrigado. Como? Nas Ondas Sonoras da Cultura FM. 106,5. Muito obrigada para você que está indo no trânsito de Três Lagoas, que está buscando o filho na escola, que está levando o filho, está saindo do trabalho. Parece que você sabe a rotina de muita gente, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Que bom, então vamos aos destaques do programa de hoje. No programa de hoje, Dona Mari, muita coisa, muita informação, por quê? Sextou, e claro, informação e a sua participação no nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Que é o 92344539. Olha aí, deixa o WhatsApp aqui, seu Nakamura, ó, ó, deixa ele aqui, bonitinho. Porque é nele que você vai mandar a sua mensagem de texto. É nele que você vai mandar aí a sua nota de áudio. É nele que você vai mandar a sua selfie. E diga o bairro que você está acompanhando o TVC agora, comigo, Israel Espíndola, e com ela, Mari Verdam. Ó, e no programa de hoje também teremos uma entrevista, é? O comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, o Capitão Rocha, estará aqui conosco para falar aí da Operação Piracema. Estamos lá em Piracema, está proibido de pescar nos rios aqui de Três Lagos e todo o Mato Grosso do Sul, Mari. Olha só, e também temos previsão do tempo, viu? Será que chove, Israel? Mas, Mari do Céu, tá uma loucura, porque os boletins meteorológicos apontavam a chuva para o final de semana. Agora essa chuva só vai chegar sabe quando? Daqui a pouco você conta para a gente. Notícias de Campo Grande, Paranaíba. É, e hoje é dia do sorteio de sexta na sexta. O quê? Sexta-feira é dia de sexta básica, que não é nada básico. Que não tem nada básico. Hoje é sexta da sexta. Põe na tela, diretor. Olha ela aí. Olha. Quando eu falo... Não tem nada de básico, né? Nós temos arroz ali, nós temos feijão, café... Feijão. Trigo, açúcar, macarrão. Cadê os amantes de macarrão aí? Eu sou amante, viu? Adoro macarrão. Mari Estela nunca o quê? Lógico que ela tem uma mão muito prendada para a alimentação, sabe fazer. Um ovo frito. Sim, só. E comer só. Miojo. Miojo. Miojo de microondas? Não, microondas não. A dona Mari Verdam é igual a Israel? Bom, eu sei fazer churrasco e arroz carreteiro. Não, eu sei que você mancha na cozinha. Eu sei fazer também um escondidinho de batata doce. E você não trouxe até hoje para mim, por quê? É bom. Não. Está vendo como é que a gente descobre as coisas? Olha só, gente. Hoje também vamos saber aí o retorno das denúncias, né? Que os moradores... Isso que você está fazendo é o TVC na rua. Nós mostramos já da Eloy Chaves. Hoje nós vamos falar dos problemas que os moradores da Vila Aro e também Vila dos Ferroviários enfrentam em dias de chuva. Pois é. É barro. E nos dias de sol, é poeira. Que situação, hein? Então, Israel, hoje também tem A Casa é Sua e nós vamos entrevistar o Dr. Calil, que está de volta tirando aí todas as dúvidas a respeito de harmonização facial. Que bacana! Este é o TVC Agora, este programa de informação... Entretenimento... Sua participação, que é fundamental para que nós possamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas, levar aí um pouquinho, né? Isso, um pouquinho de tudo que acontece aqui entre as lagoas e região. E aqui nós já deixamos um muito obrigado, porque de segunda a sexta nós estamos aí na sua casa, almoçando com você. É? É, segunda a sexta, todos os dias a partir da... Já estamos almoçando? Já estamos almoçando, eu tenho certeza. Uma fome, Maricel. Como sempre, né, Israel? Uma fome de leão, de leão. Como sempre. Ó, também temos os destaques do portal RCN67 com ela, a Beatriz Benedetti. Maravilhosa, muita notícia e informação com ela. Calma que você fala isso, a pessoa enche o ego. Claro que não, claro que não. Competentíssima Beatriz Benedetti. Um beijo, amiga minha. O que eu queria dizer pra você é que a gente precisa mandar um abraço especial, um beijo carinhoso, pras pessoas que acompanham a reprise do TVC agora. Com certeza, Israel, com certeza. A gente entra aqui no Ao Vivo às 11 horas, mas às 5 tem reprise e tem uma galera que manda mensagem ali no nosso WhatsApp. Então, olha, beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? E olha, TVC na rua, TVC em casa, pode participar. Sexta da sexta. Sexta da sexta, tanque cheio, piques verde e amarelo. Então, pode participar, você assistindo na reprise ou não, porque a gente vê a sua mensagem no outro dia, tá bom? Combinado? Já, ó, o WhatsApp já começou a apitar, hein? Já tá apitando. Chegou a mensagem. Eu quero a sua mensagem, eu quero a sua foto, eu quero o que você me manda aí, o que está fazendo, qual a programação pro final de semana. Enfim, TVC agora tá na sua casa. Obrigado pela companhia de dica. Eu vou falar pra vocês, só dá uma olhadinha aí, pra ver se não é a Dona Gelinda ou a Elaine do Nova Americana. É a Dona Fernanda. Ah, é a Dona Fernanda. Então tá bom, Dona Fernanda, olha, beijo pra vocês. Alô, Dona Fernanda. É, esse final de semana teremos visitas. Olha que legal. Seu Pedro estará conosco, que maravilha. Casa cheia. Oba, eu adoro a casa cheia, adoro visitas. Enfim, bora. Bora começar. Start. Play. TVC agora. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! O gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gão Barato. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barmbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. E no quarto sorteio acha emoção o novo Creta. Isso mesmo, o novo Creta. M-S-S-A. Junte com porra. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TVC agora. É, minha gente, sextou. E não somos os únicos na animação, não, viu? O sol vem com tudo nesta sexta-feira. E a máxima aqui em Três Lagoas hoje será de 34 graus. Olha, nós temos imagem aqui já, né? Meu diretor já colocou na tela. Céu aberto aí. Hoje a máxima, então, como eu falei pra vocês, é de 34 graus. Hoje, preparem o protetor solar, o tereré, porque, olha, o calor promete. Mas atenção para o final de semana que chegou acompanhado de pancadas de chuva. Pois é, a partir de amanhã, temos uma probabilidade aí de 50% de chances de chover aqui em Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Paranaíba, Inocência, Água Clara e Brasilândia. Mas olha só, a chuva vem e o calorão continua, viu? Vamos saber, então, como ficam as temperaturas aqui na nossa cidade e região. Bom, Três Lagoas, no final de semana, nós temos a mínima de 20 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia, bem parecido, né? Também terá uma máxima aí de 35 graus. E Água Clara, 36 graus, um pouquinho mais quente, né? Lembrando que em todas essas cidades teremos pancadas de chuva a qualquer momento. Vamos agora, então, para a Aparecida do Tabuado, que também está com máxima de 35 graus. Paranaíba também e Inocência. Como eu falei para vocês, todas essas cidades podem chover a qualquer momento. Na semana que vem, né? Também está marcando chuva a partir de sexta-feira. Se o calor ameniza, não sei. Israel, o que você acha? Pois é, Mari Verdã. E a previsão aí para o final de semana é de pancadas isoladas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, principalmente na Costa Leste, onde nós estamos, a Três Lagoas e todas as cidades que você nos informou. Mas eu acredito que essa chuva, né? Realmente ela chega com muita força aí a partir da tarde de domingo, bem no dia que começa a Copa do Mundo do Catar. Ei, rapaz, eu estou contando, ó. Ansiedade. E por falar em ansiedade, um recado muito importante para você, ó. Festival Bar em Bar 2022 é a melhor porção do Brasil. Está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, tudo na medida certa para você se deliciar. E o Festival Bar em Bar acontece Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes, olha só, barembarens.com.br. E claro, você vai se deliciar e vai votar no seu favorito. Realização, a Brasel. Patrocínio, Cervejarias Ambev, Revendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Agora, nós vamos ver os destaques, né, daqui a pouco, inclusive, nós iremos acionar aí a Beatriz Benedetti. Vamos, ah, tá, temos o VT do Bar em Bar, né, diretor? Roda o VT, então, por favor. Arimbar 2022, a melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização, a Brasel. Patrocínios, Cervejaria Ambev, Revendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. É, não vejo a hora de hoje, né, sextou? Que tal, então, participar do Festival Bar em Bar, saborear os petiscos, hambúrgueres, enfim. Agora sim, né, meu amigo diretor? Pronto para acionar ela, a Beatriz Benedetti, que tem os destaques do portal RCN. RCN 67, agora, aí, diretor, obrigado, hein? Dividindo tela comigo, Beatriz Benedetti, muito bom dia. Qual é o destaque hoje do portal RCN 67? Muito bom dia, Israel, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando aí. O nosso primeiro destaque, então, é sobre um assunto muito importante, a gente já vem falando aqui várias vezes, várias reportagens em todos os nossos jornais, que é a Dengue. E a gente hoje está fazendo, o município aqui de Três Lagoas, está fazendo o dia D, que é de combate ao Aedes aegypti. Hoje, então, estão tendo várias ações no município para, né, prevenir a Dengue, dando várias dicas para a população. Então, a população sempre é bom ficar muito atenta. Está tendo panfletos, blitz, pessoas que estão parando para, justamente, informar sobre isso. Então, esse dia nacional de combate à Dengue, ele acontece desde 2010. Na penúltima semana de novembro, já foram registrados, em novembro deste ano, 828 casos positivos de Dengue aqui em Três Lagoas, que é um número que vem diminuindo, se a gente for comparar com este período, em 2021, que foi de 1.751 casos. Eu vou pedir para o Nakamura subir a tela para a gente, por favor, para falar das ações que estão acontecendo hoje. Muito obrigada. Então, as ações promovidas no dia a dia estão as blitz educativas, que eu havia dito nos semáforos, tendas informativas com os setores de promoção da saúde, endemias, centro de zoonoses e muitos outros. E lembrando que amanhã também tem uma ação, mas essas são para os servidores. Terá, então, uma oficina de manejo clínico da Dengue e também do Chikungunya, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e toda a equipe de diretoria de vigilância em saúde do município. Então, para mais informações sobre essas ações que estão acontecendo hoje, e também essa ação que vai acontecer amanhã, é só entrar no portal RCN67, que tem todas as informações lá, Israel, do combate à Dengue. Muito bem, e nesta guerra, todos nós somos convocados a manter os quintais limpos, de evitar resíduos que possam acumular água. E vale lembrar, né, Bia, que a maior incidência do foco do mosquito Aedes aegypti foram encontrados aqui em Três Lagoas, em terrenos baldios? Não, em casas habitadas. E por falar no portal, amanhã também nós temos, amanhã, sabadão, é dia da edição do Jornal do Povo. É, então fique ligado, o nosso impresso, o jornal mais antigo do Mato Grosso do Sul. Beatriz, mais um destaque do portal RCN67. Isso mesmo, Israel, eu estou com mais um destaque aqui agora, que é outro muito importante, a gente recebeu, inclusive, esses convidados hoje no RCN Notícias, no nosso Jornal da Manhã, que é falando sobre o leilão direito de viver, que ele vai acontecer neste domingo, e lembrando que ainda tem ingressos à venda, viu? A informação, então, foi dada pela Leda Garcia durante uma entrevista hoje no RCN Notícias. O leilão, ele ocorre no Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, e ele reverte 100% dos valores arrecadados ao Hospital do Câncer de Barretos. Essa é a 17ª edição desse leilão aqui em prol do hospital. Na edição anterior, realizada em dezembro do ano passado, o evento arrecadou 590 mil. A expectativa, então, é que neste ano esse valor seja superado. E como eu havia dito, ainda tem ingressos à venda, o evento, o leilão acontece neste domingo, então, se você quer participar, né, ajudar o Hospital do Câncer, é só você entrar no nosso portal RCN67, que lá tem como você pode garantir esses últimos ingressos, Israel. Tá certo, Bia, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques, né, do portal RCN67, trazendo do leilão do amor, tá trazendo também do combate aí, mosquito Aedes aegypti. Bia, um ótimo final de semana pra você. Igualmente, Israel, tchau, tchau. Bom, agora, preste bem atenção. Eu me ajudo aqui. Ajudo, claro. Me ajuda que nós temos muitos presentes. Olha só. A copa tá chegando. Muito obrigado, Mari Verdun. Não, não, não. Sinceridade, estou emocionado. Descansa, que não é pra você. Descansa, me devolve, vai. Pai, você vai querer levar tudo. Chegou o manto. Não é pra você. É pra mim. Não. É a minha camiseta. Não é. Você sabe pra quem que é? Pra quem? Pra nossa audiência. Ok. Isso mesmo. Ok. Pra nossa audiência. Por que agora? A camisa da seleção brasileira. Ó, só pra mostrar. Não. Tá? O que tem dentro da caixa? Mostra pra pessoa que tem. Ah, você quer a caixa também? Eu quero tudo. Pera lá, vamos lá então. Olha aqui. Que isso, hein, pai? Nossa. Você tem futebol pra isso aqui? Não tem. Você não joga bola? Matheus? Também não. Nakamura? Não, também. Ivair? Não. Não, não tem. Rapaz, gurizada não joga bola aqui. Não joga. Só videogame. Só videogame. Mas você, ó, pode ganhar chuteira. Isso mesmo. Camiseta. Camiseta. Ó. Temos azul. Não, pera aí. Segura aqui, só pra mostrar. Seguro, claro. Tem que mostrar os detalhes, detalhes. Ó, tá vendo? Ó, preste bem atenção. Ó o que vai pintar aqui na frente. É o selo. Maravilhosa, né? É o selo. Que camisa linda. Temos a amarela também. Temos uma luva. Aqui, ó. A camiseta amarela também da seleção. Ó, deixa eu tampar aqui essa marca aqui que eu vou fazer aí, Berchan. Tá bem, né? Tá aqui, ó. Seleção. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Aqui já tá o kit completo, né, Isabel? A luva? A bola, a luva, a chuteira e a camiseta. Pronto. Agora explica pra mim como eu ganho tudo isso ou... Calma. Parceladamente. Calma, calma. Olha só. Lembra que eu falei que o Pix... Ai, me ajuda. Por favor, muito obrigada. Lembra que eu falei pra vocês que o Pix verde e amarelo ia mudar? Aham. Pois é. Mudou. Agora nós temos Natal verde e amarelo. Até porque o Natal tá chegando, a Copa também, tudo muito junto e misturado. Então tem presentes de Natal, aí voltado pra Copa. Olha aí, que bacana. Você tá babando nessa camiseta, né? Eu tenho dessa, querido. Você tem? O pai comprou, né? Guardou ali meu dinheirinho suado pra comprar. Aí quando eu compro, chega aqui na TV. Ei, que coisa, hein? Eu prefiro essa. E você de casa, qual que você prefere? Azul ou amarelo? Gente, eu adorei azul também. Eu prefiro azul. Estou apaixonada na azul. Bom, Israel, como que participa, a gente conta daqui a pouquinho. Daqui a pouco? Daqui a pouquinho, porque olha, só venho lembrar que agora Pix verde e amarelo é Natal verde e amarelo. Mari, mas aí não vai ter mais o Pix? Não, claro que vai. Claro que vai. A gente podia abrir essa aqui também, né? Posso abrir? Pode, deixa eu segurar. Eu vou segurar, eu vou abrir. Eu quero abrir. Vai abrindo aí enquanto eu vou falando pro pessoal. Inclusive, hoje nós temos sorteio do Pix verde e amarelo, né? Que agora é Natal verde e amarelo, lá nas nossas lives do Facebook. Olha o Ricardinho já brigando com o Israel que ele tá jogando as coisas aqui no estúdio. Olha essa aqui, que linda. Essa aqui é amarela. Gente, só bem de perto, assim, os detalhes, assim, da... Porque esse ano eles fizeram a camiseta em alusão aí, a onça pintada, né? Muito bacana, linda mesmo. Olha, Israel. Gostou? Você quer? Tenho certeza que o pessoal gostou. Essa aqui eu vou dar pra você. Ah, é? A gente torcer junto lá no jogo do Brasil. Muito obrigada. Não pode puxar. A gente foi dispensado. A chefia já liberou. Não. É, eu vou estar com a minha camisa também azul. Que eu saiba, eu escutei a Lígia falando que você, né, joga aqui com a gente e não pode sair. Que camiseta bonita. Foi isso que eu escutei. Mas olha só, Israel, todos esses prêmios pra você aí de casa. Então fica ligado no TVC agora que já a gente vai falar como vocês participam pra levar essa bola, essa chuteira, essa camisa e torcer junto aí pelo Brasil. Que promoção, hein? Essa eu não quero nem saber. Eu vou me inscrever. Tô nem aí. Mesmo que você não ganha? Mesmo que eu não ganhe. Só lembrei, né? Porque vai que você esqueceu. Só... Ó, e detalhe, hein? Hoje tem 100 reais no Facebook. Eu já avisei a galera. Então corre lá na live que tá rolando, o link tá lá. Preenche. O sorteio hoje é só pelo Facebook, né? Só pelo Facebook. A galera que fez a inscrição aí pelo Facebook, então já fique atento que no final do programa vocês poderão ser sorteados. 100 reais, final de semana, abertura dos Jogos da Copa, quer mais o quê? Eu quero a camisa do Brasil. Não, você já tem, você falou. Ah, eu quero amarela então. Então fica com a amarela. Amarela você acabou de me dar. Tá vendo? Aqui é assim, gente, piscou, a gente já perde. E aí, capitão, gostou? Capitão Roja tá aqui conosco aqui da Polícia Militar Ambiental. Já tem a sua já? Não? Então se inscreve aí na promoção, quem sabe o senhor ganha. Falando na promoção. Isso aqui, ó, não é aquelas coisinhas que vocês estão vendo ainda não. Essa aqui, ó, que tem na frente, ó. É, tá vendo? Pois é, isso aí eu falo. Vai no site lá e pesquisa o preço dessa criança pra você ver. Gente, qualidade, tá? Ó, ó, que tá caindo na frente. É isso aqui, ó. Eu vou chegar bem perto pra você mostrar pra você. Ó, tá vendo? Ó, e vai pular na frente pra você, é isso? Vai lá no site. Dá um Google. Dá um Google. Olha só, falando na promoção, eu quero presentear todo mundo que tá aqui nos assistindo. Bora pra minha casa. Porém, se nós não conseguimos presentear todos vocês, né? Quem aí não tiver a sorte de levar pra casa, encontra todos esses produtos lá na World Sports. Exatamente. World Sports na Avenida Antônio Trajano. Todo material esportivo, independente da modalidade que você faça. Feminino, masculino, luxo. Crossfit. Estive por lá com você, né? Você faz tudo que se... A Tati tá no jeito, mas e se eu quiser ir embora? Porque eu já tenho bola, já tenho caminho da seleção. Não pode. A Copa vai começar. O diretor não deixou, me dá. Mar, então tá bom. Pega lá, pega lá pra mim. Não esquece não, tá? Você já tá querendo a luva aí, né? Não, 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 eu não sou goleiro. Deixa eu ter, toma. Me dá. Já, já. Até que é pouco. Porque agora nós vamos falar aí da campanha dos Correios, né? A campanha de Natal, onde pode adotar as cartinhas. É isso mesmo, Tati Simon. Podemos já começar a adotar as cartinhas dos Correios? Muito bom dia pra você. Bom dia pra você também, Israel. Bom dia pra você e pra Mari Verdam, que tá aí contigo no estúdio. E pra todos que acompanham o TVC agora, nesta sexta-feira, sim, foi lançado oficialmente hoje, nesta sexta, uma sexta diferente aí pra muita criançada, que será apadrinhada com esse projeto tão nobre, tão social, tão solidário, que já está há 33 anos em vigência no nosso país e a agência dos Correios aqui de Três Lagos também embarca nessa campanha. Ao meu lado, eu vou conversar com o Flávio Leal, ele que é superintendente estadual dos Correios, que vai explicar como é que foi essa abertura, essa solenidade hoje de manhã. Flávio, obrigada por falar conosco. Bom dia. Bom dia. Foi emocionante. Falar de Natal é sempre emocionante. Toca os nossos corações. E quando a gente alia isso com as crianças, nos lembra muito da nossa infância. E isso nos toca muito no coração. Então, foi emocionante. Todos que estiveram presentes gostaram muito. Eu acho que vai dar um bom incentivo pras pessoas aqui em Três Lagos. Ainda mais porque a gente vem de um pós-pandemia, né? Foram anos difíceis. Até a própria campanha se adaptou naquele período. Esse ano vai ser diferente. É, nós ainda continuamos no formato híbrido, né? Nós ainda temos o presencial na agência, né? E nós temos também pelo nosso blog, o blog noel.correios.com.br. Então, eu convido, né? Todos que estão assistindo nós, pessoas interessadas, pessoas que querem presentear as nossas crianças. Eu digo, as nossas crianças são o futuro do Brasil. E são crianças que precisam que a sociedade olhe por elas. Então, você, né? Que acha que não pode dar um presente, chame um amigo, forme um grupo, empresário, convide a sua equipe, abrace essa causa, que ela é dos Correios, mas ela é muito mais da sociedade. Os Correios, nós só ligamos crianças aos padrinhos. E a gente tira do papel aquele sonho delas e dá uma esperança para elas. Isso é o mais importante. E, Flávio, como eu comentei, 33 anos, né? Já está mais do que consolidado e uma das campanhas que mais são admiradas em todo o país quando o assunto é solidariedade. É, exatamente. Essa campanha, como você mesmo disse, ela é nacional. Então, em todo o Brasil, né? Essa campanha do Papai Noel dos Correios está. E, esse ano, nós viemos até Três Lagoas porque nós queremos fortalecer aqui a região, né? Nós queremos fortalecer a sociedade de Três Lagoas, levar isso para elas também, porque aqui também é o Brasil. Nós temos também em Cacilândia, nós temos em Chapadão, nós temos em Paranaíba. Então, nós queremos também que essas crianças, que também são brasileiras e precisam muito de nós, então, nós viemos aqui prestigiar o lançamento dessa campanha aqui em Três Lagoas. Perfeito, Flávio. Obrigada pelas suas informações. Israel, também ao meu lado, a Lúcia Mendes, ela que é coordenadora da campanha aqui em Mato Grosso do Sul e vai falar como é que está sendo no Estado, aqui em Três Lagoas em especial. Lúcia, bom dia para você também. Obrigada por falar conosco. Qual que é a expectativa para esse ano aqui no Estado? Bom dia. Esse ano aqui no Estado, a nossa expectativa é de atender pelo menos 90% dessas cartas. E como são sonhos, sim, o nosso desejo é 100%. Vamos lutar por isso, por isso a gente conta com a sociedade em geral, para nos dar essa força, para a gente conseguir atingir 100% da meta. E vocês esperam que quantas cartinhas sejam escritas e direcionadas para cá até o final da campanha? Aqui em Três Lagoas, assim, não dá para precisar, porque, por exemplo, ainda tem escolas escrevendo as crianças. E daí vem a sociedade aqui. Agora, com esse apoio que a gente está tendo, que foi lançamento hoje, então, não dá para dar um número preciso, mas a gente acredita que serão várias crianças. Vai ser bastante pedidos atendidos aqui, sim. A gente sabe que os autores dessas cartas são crianças. Mas que crianças são essas? Olha, são crianças de vulnerabilidade social, são crianças até 10 anos, são crianças que sonham, crianças que sonham com um presente simples, porque, às vezes, a pessoa não vem adotar, pensando, ah, mas lá no correio tem que dar o que a criança pediu. Às vezes, pensa, ah, é um presente caro. E não é. Esse ano, só que é o maior pedido? Figurinhas da Copa. Então, está muito fácil de atender essas crianças esse ano. Um ano de Copa, está certo? Esse pedido é legítimo. Mas o que mais elas pedem? Ainda são aqueles clássicos? Bola, boneca, ligados a esportes, quando são os meninos? Ah, sim. Esse, ah, bola, sempre. Bola, boneca, carrinho, patins, né? São sonhos. Bicicleta. Quem é? Qual é a criança que não sonha ter uma bicicleta quando a gente é criança, né? Então, bicicleta sempre é um pedido que sempre tem. E, em geral, é isso. Somos mais brinquedos mesmo. E depois que eu venho, ah, padrinho, essa cartinha, levo para minha casa, qual que é o prazo? Eu tenho até quando para trazer o presente? Aqui em Três Lagoas, vai poder trazer o presente até o dia 12 de dezembro. E a adoção vai até o dia 9. E as cartas, as crianças que quiserem trazer, até o dia 1º de dezembro. Então, o pai, a mãe que está vendo essa nossa entrevista, e a criança que quiser escrever, pode escrever e trazer para cá também? Pode, pode escrever e trazer para cá. E se não tiver tempo de vir aqui, pode ir pelo Blog Noel, né? Porque daí pode fazer a cartinha em casa, tirar uma foto ali de casa. Do mesmo modo, entra no blog noel.correios.com.br e envia a sua cartinha. Bom, você falou já que a gente pode apadrinhar pela internet, mas eu posso também dispor de vir aqui presencialmente e querer ler essas cartinhas e encontrar o que mais vai me tocar, que eu vou apadrinhar de coração. Olha, para falar a verdade, as pessoas hoje estão muito tecnológicas, mas, para falar a verdade, não tem aquele gostinho, sabe, de pegar na cartinha? Então, é só vir aqui no Correios, né, aqui da Antônio Trajancen, escolher a sua cartinha. Tem várias aqui, várias que vão emocionar você. Várias histórias legais. Tá certo, Lúcia. Muitíssimo obrigada pelas informações. Olha, Israel, eu acho que você tem que cumprir o seu papel e vir apadrinhar uma criança com figurinhas da Copa. Você é o jornalista esportivo aqui do Grupo RCN, você deveria fazer isso, viu? Se quiser, eu já até seleciono uma para você e encaminho pessoalmente aí na redação. Ó, dona Tati, eu vou falar para você sobre figurinhas da Copa. Eu tenho lá em casa a Luísa Miata, eu tenho o Dani Miata, e lá em Campo Grande a dona Emily também. Então, já são três crianças que eu adotei. Sem falar, né, Tati, que aqui na técnica tem o Nakamura também, que a gente acaba aí apadrinhando. Mas sobre as figurinhas da Copa, por que não, né? Tá difícil só de achar. Quando eu achar, por que não? Bom, as cartinhas não citam se tem ali um jogador, um atleta em específico. Eles querem figurinhas. Se são as raras, se são as mais comuns, isso eu já não sei. Ei, dona Tati, muito obrigado, viu, pela sua participação. Daqui a pouco você volta, inclusive, é o TVC nas ruas. A senhora já tem aí a resposta. Atenção aí o pessoal da Vila dos Ferroviários e também da Vila Aro. A Tati Simo daqui a pouco volta ao vivo aí para dar um parecer, né, Tati? Sim, já já eu volto com a resposta do outro lado, né, da Prefeitura, por meio ali da Secretaria de Infraestrutura, quanto à situação desses bairros que você citou. É já já, ao vivo também no TVC Agora de hoje. Tá certo, Tati Simo. Bom, Tati Simo falando aí das cartinhas, né, que vocês podem adotar, inclusive a criançada pedindo as figurinhas da Copa, até essa criança que também queria a figurinha da Copa, porque tá difícil de completar o meu álbum. Bom, das cartinhas do Papai Noel, nós vamos falar da cidade do Natal, mas lá em Campo Grande, porque promete novidades após investimentos de 2 milhões. É isso mesmo, dona Glória Maria? Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, agora no período natalino, né, a Avenida Afonso Pena é o local tradicional aqui em Campo Grande para o encontro com o Papai Noel. A tradição, né, vem aí de épocas, é a época mais festiva do ano e vai estar aí com cara nova neste ano após obras de remodelação da estrutura. Desde a pandemia da Covid-19, as comemorações natalinas foram suspensas no local, né, devido aí à Covid. Após ir abaixo, né, perto do meio do ano, o local está em reformas há pouco mais de 90 dias e essa reforma aí está avaliada aproximadamente em 2,5 milhões de reais. A previsão é que a obra seja entregue agora no dia 30 de novembro e a inauguração aí está prevista para acontecer no dia 10 de dezembro com a presença garantida de quem, né, Israel? Do bom velhinho. E aí a gente, eu quis trazer esse destaque aqui para o TVC porque nós sabemos que está chegando aí final do ano, férias da criançada e geralmente final do ano lota lá, né, na cidade do Papai Noel. Então, assim, já fica aqui o convite para todo o pessoal de Três Lagoas que vir aqui para a capital, dá uma passadinha lá na cidade do Natal. Certo, Glória, muito obrigado pela sua participação trazendo aí as informações direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe aí o grupo RCN de comunicação. Tchau, até mais. Ô, diretor, vamos para uma pausa porque no próximo bloco é o Pulseira de Prata, homem tem ataque, é, ficou nervosinho porque ele chegou na casa da ex, adivinha, Ricardo? Achou o chinelo do Ricardo. Êêêêêê, rapaz! O cara, ó, o cara termina com a mulher. Vai embora, some da minha vida. Aí ele se arrepende, volta. Quando volta, tá o chinelo. Já dá outra pessoa. Daqui a pouco eu te conto. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barambarms.com.br e vote no seu favorito. Realização Abrazel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. RENOVE JÁ TÔ DIO VEM PARA BLACK FRIDAY DA GIGA Todos os departamentos com até 50% de desconto Garrafa térmica morde 1 litro de R$ 26,99 por R$ 13,49 Quente churrasco Stolf de R$ 69,99 por R$ 34,99 Cortina rústica, folha e palha de R$ 149,99 por R$ 69,99 Só na Black Friday da GIGA você encontra ofertas de verdade e ainda parcela em até 12 vezes sem nada de juros. GIGA GIGANTE DO CELULAR Brasileiro ama duas coisas, seleção brasileira e desconto Então criamos o GAMBARATO EXA FRIDAY Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção E desconto de até 50% em alguns produtos da loja Pague a primeira parcela só em janeiro Venha pra GAMBARATO Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude O deixar pra depois Amanhã eu olho o quintal Amanhã pode ser tarde demais O combate tem que ser hoje A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias Governo de Mato Grosso do Sul Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata O quê? O quê? Ó os meninos chegando Ó os meninos chegando Vem aqui que eu tenho um caos pra te contar Não, calma Calma Primeiro Você que acompanha os comerciais de TV Você lembra daquela propaganda Jovem, você que completa 18 anos Vá para o serviço militar? Não é? Antigamente tinha isso, né? Agora não pode falar mais isso Porque senão... Jovem 18 anos 18 anos Ai É ameaçada Ai Pelo ex Ai Depois Ai Que ele invadiu a casa É assim, ó O cara É sério Vocês estão rindo aí Mas é sério O rapaz Terminou Acabou Chega 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 Não quero mais Jogou a aliança fora Jogou a aliança fora Ricardinha experiente Esse negócio de jogar a aliança fora Se a dona patroa tá te ouvindo Você tá lascado Mandou embora Pra mim chega Aí a menina falou assim Tá bom Acabou, acabou Vida que segue E a vida seguiu Aí o rapaz Se arrependeu E o homem arrependido É um homem apaixonado Ele quer conquistar ela De tudo que é jeito E a menina Não 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 Pois o rapaz Invadiu A casa Dessa moça Sem o consentimento Invadiu Tudo isso por amor Por amor Tudo isso por amor Homem arrependido Homem arrependido É o cara mais doce É uma seda Aí Quando ele entra Amor eu vim te conquistar De quem que é esse chinelo De quem que é esse chinelo Aí que eu falo pra você Gatão de peixaria Que você acha o bichão Cuidado que você vai aprontar aí Porque a vida que segue A vida seguiu O Albert Silva Conta pra gente Os detalhes dessa história Pois é Bom dia pra você Bom dia pra toda a nossa audiência Mais um caso Infelizmente De violência doméstica Que aconteceu nessa noite Aqui em Transagoas Uma mulher de 18 anos Ela tava na sua residência Sozinha Quando nos chegou O seu ex De apenas 22 anos No qual ela conviveu Aí Durante 3 anos Inclusive Eles tem até um filho Aproximadamente Isael Cinco meses Eles estão separados E no local Esse ex Acabou entrando Dentro da casa dela E encontrou aí Um par de chinelos masculino E ele acabou Indagando a ela A respeito De quem seria Esses chinelos Aí ela falou assim Ó Eu não devo mais Satisfação pra você Porque a gente Não tá mais junto Foi aí então Isael Que ele ficou bem agressivo Ele acabou jogando O chinelo Na cabeça dela Jogando em cima nela Acabou enforcando Causando Aparentemente Lesões aí No seu pescoço E também Na perna direita Após essas agressões Ele deixou bem claro Ele falou assim Ó Eu não quero ver você Com ninguém Se você não for minha Você não vai ser de ninguém E digo mais Se eu encontrar você Com outro homem Eu vou matar você E vou matar ele também E outro detalhe Eu estou andando armado Foi o que Ela relatou aqui No boletim de ocorrência Sobre esse ex A mulher também Ela informou Aqui na delegacia De pronto atendimento Que no mês de junho Do ano de 2021 Esse homem Cometeu um homicídio Vitimando um rapaz Porque Ele havia se relacionado Com ela Ficando aí Um ano preso No presídio de segurança Média Aqui em Transagoas E assim que ele saiu Eles acabaram Terminando o relacionamento Porém Porém Ele não aceita O fim desse relacionamento E ameaça ela Constantemente Ela temendo aí Por sua segurança Ela manifestou o desejo De representar criminalmente Contra o autor São casos Que a gente tem noticiado Todos os dias Infelizmente Aqui em Transagoas Sobre essas pessoas Que infelizmente Também Não aceitam o fim Do relacionamento Eu não entendi Ou não ouvi bem O rapaz Que encontrou O chinelo do outro Tava preso Porque ele já tinha Matado um outro Rapaz Com a chancela De garantia Porque se ele já matou o outro Foi preso Agora também Ô dona A senhora Me explica Como é que a senhora Vai e volta Vai e volta O cara matou Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mudar de assunto Vamos agora Falar sobre A Piracema E sobre este assunto Recebendo o capitão Rocha Comandante Da 6ª Companhia De Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Lagoas Obrigado primeiramente Por ter aceito O nosso convite Já são Bom dia ainda Bom dia Israel Bom dia nossos amigos Da TVC Bom capitão Vamos falar A Piracema começou No início do mês Há poucos dias Já temos já um balanço Da fiscalização da PMA Nos rios aqui da Costa Leste A gente fez Operações sistemáticas Antes de iniciar a Piracema Que é um momento Onde tem bastante pesca Nos rios da nossa região Após o início da Piracema A gente já fez uma autuação Porque um estabelecimento comercial A peixaria não fez a declaração De estoque Então ele foi autuado E esses peixes foram Apreendidos A gente continuou Fazendo nossos trabalhos Principalmente no rio Paraná No rio Verde No rio Escurio Que são os principais rios Aqui da região E vamos utilizar Os nossos diferentes meios Para fiscalizar Vale lembrar né capitão Que a fiscalização Não acontece somente Nos rios Mas também Nas rodovias E também nos restaurantes Estabelecimentos comerciais Que comercializam os peixes Sim após o início da Piracema Todos os estabelecimentos comerciais Estabelecimentos comerciais Principalmente peixarias E restaurantes Tem até dois dias Para fazer essa declaração De estoque de pescado Além disso A gente costuma fazer barreiras Em pontos estratégicos Para fiscalizar Esse transporte do pescado Que nesse período de Piracema É proibido O transporte do peixe nativo Agora aqui em Três Lagos Nós temos aí uma curiosidade Porque o Sucuriú Ele tem a legislação estadual E o Rio Paraná É a legislação federal Mas a Piracema Vale para os dois rios? No Rio Paraná A gente aplica Essa instrução normativa Do IBAMA Que permite a pesca Em reservatórios Do peixe exótico Então essa é uma dúvida Muito comum Porque no Rio Sucuriú É proibido Mas o pessoal utiliza Os pescadores Principalmente ali O balneário As marinas Que tem no Rio Sucuriú E se deslocam Até o Rio Paraná Então esse deslocamento Se tiver com a tralha desmontada A gente não faz a autuação Considera que está a caminho Considera que está a caminho Mas se tiver montada Se tiver montada A gente caracteriza o atendente Pois é Agora capitão Outra que acontece muito Inclusive No primeiro No ano passado Nós acompanhamos Uma reportagem Junto de uma embarcação O senhor também foi junto Da Polícia Militar Ambiental E o que a gente viu Muito pescador Do estado de São Paulo Pescando Sem saber Que estávamos na Piracema Então é Gera muito essa dúvida Nesse período Inclusive a gente recebe Bastante ligações E as pessoas gostam De tirar essas dúvidas E normalmente Os paulistas Eles pescam mais No Rio Paraná E tem que ter esses detalhes Porque como o estado de São Paulo Não tem legislação própria Sobre o assunto É utilizada a instrução normativa Do IBAMA Então a pesca Em todo o estado de São Paulo Em reservatórios Por exemplo Do peixe exótico Ela é permitida Mas no estado do Mato Grosso Sul Em todo o estado do Mato Grosso Sul Em qualquer curso d'água É totalmente proibido Até a pesca de barranco Pois é Vamos falar um pouco Dos equipamentos Porque desde o ano passado Também a Polícia Militar Ambiental Tem utilizado Até drones Que ajudam Nessa fiscalização Sim, a gente já utiliza Nós temos dois drones Utilizamos A gente evita Sobrevoar Os cursos d'água Porque tem um fenômeno Chamado Efeito albedo Que o drone A gente perde um pouco O controle dele Mas a gente utiliza Nas margens E assim A gente não teve Nenhum sucesso ainda No sentido de gerar Uma autuação Mas a gente já conseguiu Identificar a pesca Predatória Principalmente ali Próximo da usina Do Jupiá Para a gente finalizar Nosso bate-papo A sexta companhia É responsável Por qual área Aqui da Costa Leste? Quais rios? A sede da companhia É responsável Pelo Rio Verde Pelo Rio Superior E pelo Rio Paraná Mas a sexta companhia Ela engloba Toda a Costa Leste Do Mato Grosso Sul Aqui em subunidade Em Aparecedor do Taboado Em Cacilante E em Costa Rica Então todos esses rios Da Costa Leste É responsabilidade Da sexta companhia Tá certo Conversei aqui Com o Capitão Rocha Comandante da sexta companhia De Polícia Militar Ambiental Nós estamos na Piracema E é claro Que durante toda essa Piracema A gente vai acompanhar Esse ação De fiscalização Que a Polícia Militar Ambiental Realiza Nos rios de Mato Grosso do Sul Capitão Muito obrigado E bom final de semana Muito obrigado Qualquer dúvida Com a disposição Na Polícia Ambiental Até é bom o senhor Passar o telefone Da companhia Que muita gente Acaba perguntando Também pra nós Eu posso pescar? Não posso pescar? E é melhor que você Tire a dúvida Com os especialistas Sim, é o 3929 1360 E a gente fica muito feliz De receber as ligações Dos cidadãos Pra tirar dúvidas E demais assuntos Tá certo Muito obrigado Bom final de semana E a gente segue por aqui Com o TVC agora Porque agora Eu quero falar Sabe do que? Odonto Company Você que já perdeu Os dentes Devido a alguns problemas Está cansado De usar dentadura Gente Vamos falar a verdade Dentadura é coisa do passado É coisa do passado Machuca o céu da boca Ainda você corre o risco De cair Já pensou você Num evento social Ali comendo aquele churrasquinho E de repente Pra fora Então larga a mão Vá na Odonto Company Porque a dentadura É implantada Não vai no céu da boca Não sai E o melhor Não machuca Ela fica fixa Vá conhecer A Odonto Company Saiba mais Em dois consultórios Para melhor te atender Um fica na Capitão Linto Mancini 320 Na Bruno Garcia 594 Ah, quero tirar uma dúvida Israel Anota o WhatsApp 98449 5050 98449 5050 Odonto Company A maior rede de clínicas Odontológicas Do mundo A gente continua No Pulseira de Prata Dupla é presa Suspeita De envolvimento A assalto A joelharia Lá em Paranaíba Os homens Já possuíam passagens Por outros crimes De roubo O Alex Santos Tem mais informações E a polícia civil Através do setor De investigações gerais O SIG Prendeu duas pessoas Suspeitas de envolvimento No roubo a uma joalheria Aqui no centro De Paranaíba A identificação Dos envolvidos Pela investigação E o local Onde estavam escondidos Durou menos de seis horas Após o crime Segundo a polícia Civil Os envolvidos Roubaram uma joalheria Na região central Aqui da cidade Na manhã de ontem Com arma de fogo Os dois renderam A proprietária E levaram joias Semi-joias Relógios E outros objetos De valor Após informações Dos suspeitos Que possuíam passagens Por outros crimes De roubo A polícia civil Com o apoio Da polícia militar Iniciaram diligências Localizando os homens Em uma residência Aqui na cidade O local e o bairro Não foi divulgado Pela polícia Ainda conforme A investigação Na residência Onde os homens Foram localizados Os policiais Encontraram os objetos Rulpados Além também De uma porção De maconha Além disso Os autores também Portavam duas armas De fogo Sendo uma pistola Calibre .45 E um revólver .38 Ambos municiados No local ainda Foi localizado Um veículo Provavelmente utilizado Na ação criminosa Todos os objetos Foram apreendidos E os autores Foram encaminhados Para a delegacia De Paranaíba Os dois Foram autuados Em flagrante Pelo delito E permanecem À disposição Da justiça A polícia A polícia civil Não descarta O envolvimento De outras pessoas No crime E continua Investigando o caso Pode pôr música feliz Criatura de Deus Porque Essa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ó Ó o paizão Aqui de Creta Ó MS CAP Campo Grande Região Filantropia Premiável E ao adquirir O título De capitalização Você ainda Ajuda o hospital Do amor De campo grande Cedendo o direito De resgate E ainda Concorre A prêmios A revenda É revertida A prevenção E o tratamento Do câncer Das pessoas Que utilizam O hospital De amor De campo grande Então Além de você Poder ajudar Muita gente Você ainda Que está precisando Ainda pode ganhar Muito Essa semana Por 10 reais Você tem a dupla chance E pode ganhar Pode não Para Este Creta É meu Tá coçando a mão Rapaz Pode coçar a mão Pode fazer figas É meu É meu Esse Creta Aqui ó É meu Pra você Pra você aí De casa Eu vou fazer o seguinte Então No primeiro sorteio 10 mil reais Tá bom Você está precisando De 10 mil reais Fica pra você No segundo sorteio Tem uma Honda CG Start Zero quilômetro Vou dar pra você Também essa ronda No terceiro sorteio Tem uma outra moto Honda Que eu vou dar pra você também E aí No último sorteio Só pra mim Só pra mim Receba O Creta O Creta 1.0 Ó Automático Eu fico falando assim Ó Aí já Cara Já pensou Se eu ganho mesmo O povo vai de cara Vai falar assim Ah é marmelada Que ele fala Mas eu compro Eu compro Eu compro Sério mesmo Eu participo Todo final de semana Eu participo Porque eu vou ganhar Esse Creta Ah detalhe hein Com a dupla chance Você ainda pode aí Ganhar no giro da sorte 20 prêmios De 1.500 reais Já pensou? Eu de Creta Você aí com 10 mil Ah você ali com a moto Honda Você também Com aí de trás Outra moto Honda E claro Os 20 giros da sorte aí Com 1.500 reais Combinado? Por mim Tudo bem E pra você? Tá certo? Então beleza O pai ganha o Creta Vocês ganham 10 mil A moto Outra moto E o giro da sorte De 1.500 reais Ó O sorteio O que é isso? Quer a chave do meu carro? Só vou pegar semana que vem Não Para Mais um que já quer Pô Teu olho gordo Da bexiga viu Ó Domingo Domingo Tem a transmissão Ao vivo Aqui na TVC Do sorteio Do MSCAP E região E por falar em domingo No último domingo Robson Bastos Messias Pegou meu prêmio Ele ganhou Metade dos 4 mil 400 mil reais Ele mora lá no Jardim das Acácias Em Três Lagos E dividiu o prêmio principal De 400 mil Levou 200 mil reais Para casa No giro da sorte O Carlos Ferreira Do Novo Oeste 2 E Letícia Bruno Do bairro Jardim Flamboyan Ganharam aí Três mil reais Cada Coisa boa Três Lagos Tá de pé quente Vem Chama que vem Sorte Sorte pra mim Domingo 9 horas da manhã Transmissão Na sua TVC HD E o pessoal do MSCAP Conversou lá com o Robson Vamos ouvir Oi Israel Estou aqui com o ganhador Do quarto prêmio Ele que dividiu 400 mil reais do MSCAP O Robson Messias Robson Conta pra gente Qual é a emoção De ter ganho esse prêmio No domingo Logo de manhã Rapaz É acordar no domingo Feliz da vida né Muitos zeros a mais Na conta ali né Aí a gente fica Feliz demais com isso É A gente não esperava né Chega num momento bom Pra gente Chega num momento bom Férias garantida agora Final do ano Pelo que você me falou Férias é viagem né Estava querendo viajar Com a patroa Agora já está garantida A viagem com ela Garantida É isso aí Você de Três Lagoas Faça como o Robson Compre, acredite E ajude o Hospital de Amor De Campo Grande Volto com você aí No estúdio Israel Pra TVC agora Um abraço Valeu Ô Robson O Robson podia Pelo menos falar assim Vou abençoar o Israel Pra ele ganhar o Creta Nesse domingo Coisa boa Vamos Ricardinho Vamos, vamos E por falarem coisa Aquela mãozinha que estava aqui Era sua? Volta lá É por isso Vamos Mari Vamos para os nossos Vamos de participação Quem são? Olha aí Quem é? A Naka Sister A Naka Sister E o Father Sister Ô Father Naka Naka Pai e Naka Irmã Exatamente A família Naka Em peso Eles mandaram um recadinho Aqui pra gente Beijo Deixa eu ler o recadinho Deles Um abraço Um abraço pra toda a equipe TVC Muito obrigada Muito abraço pra vocês Mas tá cortando não tá? Não Um abraço pra toda a equipe da TVC Especialmente pros apresentadores E a galera da edição Adoramos vocês Obrigada pelo carinho Obrigada vocês Com essa mensagem O Naka Mura ganha mais duas horas pra trabalhar Não é mesmo seu Matheus? Vai trabalhar até as 22 horas hoje Tá vendo? Um super prêmio Mas o Naka Mura briga com o Matheus Porque ele fica atrapalhando ele lá mexer nas redes sociais Para de ficar contando Ah não pode contar? Não Mas aqui é jornal pra contar Não Aqui não é fofoca O Naka Mura é notícias de última hora Presta bem atenção Música de suspense Acaba de chegar a informação Direto das ruas Não Isso Não Direto dos estúdios Sim O Naka Mura é recém contratado Mas E já manda no diretor Nem eu Notícias de última hora Nem eu que estou aqui ó Eu também Israel Consigo mandar no meu predilect Direct Mais o Naka Mura Mais o Naka Mura Com apenas um mês Já manda no diretor Um mês O Naka já está fazendo aniversário Deixa disso Vamos embora O diretor Um mês Um beijo aí Para a família do Naka Mura Beijo para vocês Obrigada Obrigada Viu Vamos lá Vamos de mais participações Carol do Novo Oeste 2 Novo Oeste 2 Carol Beijo Beijo Da próxima eu quero você aqui ó Do ladinho da TV Viu Marcel Próximo Olha Israel Eu queria falar Porque você está vendo aqui Essa imagem Essa imagem é você Sou eu Eu Com todos os presentes aí Da Copa Você está vendo Sim E a criançada O que choveu de criança Aqui com sorrisão Querendo a camiseta Pois é Quer trocar a camiseta Pela figurinha Esse aqui é o João Vitor E olha a cara dele De que quer ganhar tudo E aí João João você pode participar Aguarde Você pode participar Aguarde Um abraço João Próximo Agora nós temos a Kemely Eduarda Ela que esteve aqui ontem Olha só Toda sorridente Agora está E a que ontem Estava cheia de vergonha Não acredito Eu vou contar Viu dona Que mais Um beijo Beijo pra você Beijo pra mamãe Um bom final de semana Pra vocês Lindona Olha essa mensagem aqui Bom dia Israel Seu lindo Bom dia Mari Sua linda Presta atenção na mensagem Maria Leuzimar Do bairro Vila Nova Estou terminando Estou terminando o almoço Franguinho assado Israel Isso é Pornografia gastronômica No horário Neste horário É proibido Temos crianças em casa Israel Do jeito que está indo aqui Logo logo o pessoal Vai fazer uma Uma figurinha de você babando Vai dar até meme Olha isso É porn Porn food Ai o Ricardo está aqui brigando Com o tempo Israel Aí a irmã do Nakamura Que manja dos inglês Vai mandar mensagem Se eu não falar nada de inglês Eu já gastei tudo Melhor ficar quieto My predilect direct Tá certo direct Não direct é mensagem direta O diretor O diretor Vamos pro português mesmo Eu queria tanto Vamos pro português Maria Traz uma marmitinha pra gente Se Deus tocar aí no seu coração Tu já sabe né Eu tô fazendo meu papel Ela vai trazer pra mim Porque você briga comigo É assim Eu tô fazendo meu papel Eu também não tô aguentando Ela Engraçado que ela provoca Pede pra essas imagens Pede pra mandar essas imagens Depois ela quer que tira Nós vamos pro Facebook? Claro que vamos pro Facebook Jéssica Beijo Beijo pra você Jéssica Beijo Beijo também Diego e a Patrícia Abraços Beijo Eli Lopes Eu quero óleo Luísa Oliveira Beijo Eu quero ganhar essa camiseta azul linda É Luísa né Luísa Eu também queria O Israel já tem O Israel já tem O Denivaldi Abraços Denivaldi Vicente Eli Lopes A Luísa A Vanessa 31 comentários Ah tá pouco Tá pouco A Carla Beijo Beijo pra você Carla Luísa Beijo de novo Olha gente O Diego Diretor Vamos explicar de novo Que o pessoal tá comentando aqui bastante né O pessoal tá comentando O link tá aqui na live Muito obrigada por vocês comentarem Mas o link tá aqui na live Não tá em cima diretor? Sim Na descrição aqui ó Não tem como a gente ver Não tem como mostrar? Ah não tá? Tá Tá na descrição Tá na descrição? Isso É esse link que tá lá gente Você tem que clicar lá Clica lá Faz o cadastro por lá Vamos ver Aqui ó Aqui ó Olha ele aqui É ele É ele Só clica no link Só clica, preenche ó Cruza os dedos Sem um Sofrão de semana E o sorteio hoje é só pra quem clicar aqui hein É só pra quem clicar aqui Só do pessoal do Facebook WhatsApp não Boa sorte Boa sorte gente A cesta A cesta Diretor tá aqui falando A cesta Ah tá É assim O pessoal do Facebook concorre lá no Pix 100 reais Isso Mas o pessoal do WhatsApp Também concorre A uma cesta básica Que não é nada básica Tudo presente nosso pra você Pra você Porque você merece Merece Você tá aqui com a gente todos os dias Merece De segunda a sexta-feira Às 11 da manhã Então você merece Você merece Então tem presente aqui no WhatsApp Tô mandando o link pra vocês E tem presente também na live O WhatsApp é a cesta básica E o Facebook É um link que você vai preencher E é 100 reais que você vai ganhar Mari Se eles merecem Se eles merecem Olha ele aí Não Mostra aqui Não Mostra Eu não posso Vem aqui Senhoras e senhores Lá vem ele Na passarela Bom dia Ricardinho Dá uma virada pra lá Ele não quer Esse menino não precisa fazer uma tatuagem Tá muito branca essa pele Não tem quase nada aqui Olha aí Tá precisando É essa cesta aqui Que o Ricardinho Bom dia Ricardinho Olha gente Vamos aproveitar que o Ricardinho é muito forte Vamos apresentar o que a gente tem aqui Arroz Arroz Feijão Arroz Óleo Macarrão Eu só olho Não, você só pode olhar mesmo Só olhar Muito obrigado Tem mais aqui ó Tem açúcar Agora ela conhece todos os produtos É agora Até antes não sabia Obrigado viu Ricardinho Obrigada Ricardo É Ricardinho Ai Ricardinho O que você fala pra ele todos os dias que você chega aqui Eu pensei que ele ia mandar aquele negócio aqui pra mim Essa aí ó Essa aí Ricardo Joga essa amarela 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 Olha Pode mandar Pode mandar Pode mandar Ai Ai Mari Mari você falava Que o pessoal de casa Merece Ó É emborrachada Espera Espera Você falava que o pessoal de casa Merece Merece Ganhar Realmente você merece Ganhar Assim Entre nós dois Eu não mereço ganhar Não porque você já tem Não mas eu tenho azul Queria amarela agora Não não Brasil é Brasil Eu queria amarela Eu quero amarela Não mas você não vai ganhar Porque essa daqui não é sua Mas é do pessoal de casa Que está participando E gente olha Já tenho boas notícias pra vocês Quem já está participando Da promoção Pix Verde Amarelo Que agora é Natal Verde Amarelo Quem já fez o cadastro Quem não fez ainda dá tempo Pode concorrer ao Pix De 100 reais E também pode concorrer A uma camiseta Pode concorrer a uma luva Pode concorrer a uma chuteira Uma bola de futebol Enfim Tem vários presentes Você que acompanhou No bloco anterior Eu trouxe aqui O Zé eu queria levar pra casa Mas não deixei Tá tudo ali comigo Tem bola Tem luva Tem camiseta Tem tudo pra você Então participe Já preencheu o cadastro Quem sabe Ah Mari não ganhei 100 reais Mas pode ganhar uma camiseta É tudo isso? O preço? Qualidade Qualidade Olha isso aqui Olha esse tecido Entendeu? Eu queria tanto amarelo Quero tanto amarelo Queria, patada Eu vou passar lá na World Sports Ainda hoje Voltou nem aí Vou parcelar E vou comprar a minha camiseta amarela Isso Você trabalha pra isso Você merece Entendeu? Um cartão de crédito Que lute Ele que vai lutar Divide lá não sei quantas vezes Muito bem E compra a minha também O de esportes fica lá na Antônio Trajano do Santos E compra a minha também Bem no centro Tá bom? Compra a minha também E compra a minha também Rápido intervalo Porque tem a casa sua Tem a casa sua Já já tem Dr. Calil O brasileiro ama duas coisas Seleção brasileira e desconto Então criamos o GAM Barato Exa Friday Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 E ganha uma camiseta da seleção E desconto de até 50% em alguns produtos da loja Pague a primeira parcela só em janeiro Venha pra GAM Barato Alerta para risco de nova epidemia da dengue Chikungunya Zika e febre amarela Uma epidemia que traz dores Deixa sequelas E mata A causa não é só o mosquito É a falta de atitude O deixar pra depois Amanhã eu olho o quintal Amanhã Pode ser tarde demais O combate Tem que ser hoje A guerra contra o mosquito Precisa de você Todos os dias Governo De Mato Grosso do Sul Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de Porcelanato Grande formato 90 por 90 Retificado 84,90 Tubo PVC Crona Esgoto Apenas 89,90 Vitro e alumínio branco 699,90 Kit Casalquei Lotus Pronto para instalar 1199,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de Lindo A corta Começa Estamos torcendo Pelo Exa E o MSK Que já escalou Os melhores prêmios Pra você Com apenas 10 reais Você compra a radinheiro Moto e carro Confira a seleção De prêmios Diz aí Marquinhos No primeiro sorteio 10 mil No segundo e terceiro sorteio Uma moto CG 160 Seria entradas Em cada No segundo e terceiro 20 prêmios De mil e quinhentos reais E no quarto sorteio Ache noção O novo Creta Isso mesmo O novo Creta MSK Junte com porra Anote aí a senha Do TVC agora É IKM Máquinas A Odonto Company É a maior rede De clínicas odontológicas Do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas Avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação Ortodontica Para aparelho Na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores Do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Agora está na hora Está na hora do TVC na rua É a sua voz Aqui no TVC TVC na rua Pode pôr as imagens Meu amigo diretor Porque na semana passada Durante a... Olha a situação Lembra daquela chuva Da semana passada? Pois é Essas imagens foram feitas Pelo Tailã Lá na Vila dos Ferroviários Mas é recorrente Em todas aquelas mediações Vila Aro Enfim É um problema Que eles enfrentam Em dias de chuva As ruas se transformam Em rios Em dias de sol As ruas É uma verdadeira Peneira Cheia de buraco Aí meu amigo Fica complicado Não é mesmo? Aí fica complicado Então ele filmou Registrou E mandou Para nós Olha essa rua Olha a situação Dessa rua É um rio É um rio Temos o Sucuriu Temos o Paraná E agora temos o Rio de Barro Está lá o Rio de Barro Que situação Que eles passam lá, hein? Pois é Está difícil E aí O TVC na rua É justamente dar voz Para você que registra Esses momentos, né? Rua Já falamos de terreno baldio Enfim Vamos agora Com a Tati Simon Que ela já está Com o pessoal Da prefeitura Para falar O retorno, né? Sobre buracos Enchentes Ali da região Da Vila Aro E também da Vila dos Ferroviários Bom dia novamente, Tati Bom dia mais uma vez Para você Israel Para todo mundo Que está aqui conosco No TVC agora Pois bem Como você falou, né? Um problema recorrente Nessa região da cidade Em outros pontos também, né? A gente está falando Em especial da Vila Aro Da Vila dos Ferroviários Porque veio a calhar O vídeo enviado Por esse telespectador Morador Lá da Vila dos Ferroviários Mas a gente sabe Que em outros pontos Em outros vários pontos Aqui de Três Lagos Isso é recorrente A nossa equipe de reportagem Procurou a Prefeitura De Três Lagoas Aliás, procurou a Secretaria De Infraestrutura Aqui do município Na pessoa do secretário Seu Osmar Dias Para dar uma resposta Para dar o outro lado Quanto a essa situação Infelizmente, por uma questão De agenda O secretário não pôde Nos receber pessoalmente Mas por meio Da assessoria de imprensa Da pasta Ele nos enviou Uma nota De esclarecimento Que vai servir Para toda a comunidade Para todos esses moradores Dessa região Que em resumo Explica justamente Admitindo Que esse é um problema Crônico E antigo De muitos anos Aqui em Três Lagos Em especial na Vila Aro E Vila dos Ferroviários Mas que já está Tomando providências Com obras Naquela região A nota diz o seguinte Que a Secretaria De Infraestrutura Informa que o bairro Vila Aro E ali nas redondezas Nos bairros vizinhos Eles estão passando Por obras De macrodrenagem E quando finalizadas Essas obras Vão colaborar Na absorção Do problema De alagamentos Que assolam Na região Há pelo menos 16 anos A nota Encerra Israel Pedindo um pouco Mais de paciência Desses moradores Porque como está Já em uma fase De obras Isso está Na reta final E esses problemas Estão perto De acabarem Junto Quando a obra Encerrar Encerram também Os problemas É o pedido Que a administração Faz a esses moradores Vamos ter um pouquinho De paciência Então Lidar ainda Um pouquinho mais Com problemas Como esse Porque a região Está passando por obras De macrodrenagem E a gente Como figura Da imprensa Segue acompanhando A gente Fica ali De olho Também Porque o morador Encaminha a sua denúncia A gente faz a ponte Com os representantes Com essas instituições E a gente Fica de olho Para cobrar também É nosso papel Na Israel Isso mesmo Tati Simo Esse é o nosso papel Aqui como imprensa Você aí de casa Manda a sua reclamação E nós iremos aí Atrás da solução Tati Muito obrigado Pela sua participação Sai desse sol Menina Que eu já estou vendo Você fechando o olho Vai te fazer mal Antes de mais nada Boas férias Para você também Tchau Obrigada Israel Pois é O protetor solar Tem que ser reforçado Quando a gente Vem para a rua Mas é o que eu costumo Brincar O escritório do repórter É na rua E eu adoro Tudo isso Obrigada Pelas felicitações Vou sair de férias Por um período Bem curtinho Mas eu volto Muito em breve Se Deus quiser A gente se vê Um abraço E bom final de semana Tá certa Tati Simo Direto das ruas De Três Lagoas Olha só O recado Que eu acabo Eu falo pra você Quando o pessoal Fala de figurinha Tocou no assunto Figurinha da Copa A Lulu Lá de casa Já mandou Tio Completamos o álbum A página da Coca-Cola Tá completa Um beijo Luísa Do Tio Um beijo Pro Dani Também E claro Especial Pra Fernanda Vamos De merchan Agora Vocês não sabem Que a Casa das Cores É a maior rede de lojas de tintas Isso todos os dias Nós falamos aqui Do Estado Também Já falei pra você Aí da promoção Que elas fizeram Com a Coral A parceria Com a Coral Pra realizar A super promoção Compra e ganhe É isso mesmo Comprou Ganhou A Casa das Cores Quer te deixar preparado Para torcer pelo nosso país E essa é a hora De renovar A sua casa Com os melhores preços E ainda levar pra casa Copos Coolers E até a camisa Oficial Da seleção Aquela que eu tô babando ali A promoção é Compra e ganhe mesmo Comprando um galão De 3,600 litros Da Coral Bem-estar Proteção Anti-mosquito Ou a partir de mil reais Em produtos Coral Você ganha Brindes Incríveis Acesse aí No seu celular Arroba Casa das Cores MS No Instagram Dá uma olhada Em tudo que você pode ganhar E confira Confere o regulamento Não acabou não Ouve só essas ofertas Latex Coral Rende muito mais Lata 18 litros A partir de 399,90 Pra você dar aquela Renovada no ambiente Resina Pratelha Coral Lata 18 litros A partir de 349,90 Para proteção Contra o sol E a chuva Então Não perde mais tempo Não Passa aqui na Casa das Cores Na Avenida Capitão Olinto Mancini Número 65 Aproveite as ofertas E garanta já O seu brinde Casa das Cores Casa com você Dando sequência Agora A gente vai exibir Uma reportagem Vamos chamar o Totó Boa Vamos direto Para as ruas Rua não O Totó Está na Alto Oeste É com você Totó Muito bom dia Olá Boa tarde Boa tarde Boa tarde ou bom dia Eu não sei ainda Para mim Então é bom dia Bom dia Para você E olha só Já pensou Um deste aqui Hã? Aí para você Na sua garagem É fácil E é Além de ser fácil É possível Estou aqui com a Ana Que vai explicar Para a gente Como isso pode acontecer Através de consórcio Ana É isso? Isso com certeza Consórcio programado Consórcio diferenciado Você pode ter esse carrão Sem pagar juros Com parcela que cabem No seu bolso E um detalhe Sem precisar ficar esperando Porque todo mundo Tem medo Que o consórcio demora Mas nós aqui Da Alto Oeste Com o consórcio Programado Chevrolet Aceitamos seu veículo Como lance Você não paga juros E ele não vai demorar Pode vir Porque nós te passamos Uma previsão De contemplação E esse mês É um mês De ofertas Mês de desconto Você que está aí Me ouvindo E me assistindo Aproveita essa promoção Nós temos um crédito Aqui de 31 mil reais Onde a parcela De 520 Está por parcela De 420 reais Puxa Isso mesmo Desconto de 100 reais Por parcela É um mega desconto Onde você está fazendo Um consórcio Com especialista Direto de uma montadora Multinacional Para de ficar achando Que você fazendo Consórcio Em bancão Resolve Não Eles só querem pegar O seu dinheiro E não te entregar O melhor produto Vem para Alto Oeste Vem fazer Seu melhor negócio Uma coisa Ana Você falou em pegar dinheiro Eu preciso pagar Alguma coisa Para entrar no consórcio Não Só as parcelas Você não precisa Pagar nada Agora você participa De um sorteio Onde nós temos Grupos diferenciados Que dão Dá uma previsão De sorteio Sem você dar lance Do primeiro mês Ao décimo segundo mês E se você quer Adiantar esse crédito Você pode dar um lance Que também Ou é em dinheiro Ou também pegamos O seu veículo Como lance Atenção Para qualquer marca De veículo Tanto zero Como seminovo Até dez anos de uso Legal Qual que é o telefone Eu tenho que vir aqui Na Alto Oeste Como é que faz? Isso Vem aqui na Hanulfo Marques Leal O telefone É o 993020197 Estou dando uma coladinha No telefone Mas vem até aqui Que tem um time De especialistas Esperando vocês Para fazer o melhor negócio Sem pagar juros Para de pagar juros Legal Por falar em time Fica aqui do lado Do estádio Tá? Alto Oeste Exato Na Hanulfo Marques Leal Maravilha Vem para cá Você vai estar De carro novo Até você Vem, Israel Muito bem, Totó Muito obrigado Pela sua participação Alto Oeste Lá na Avenida Hanulfo Marques Leal Do lado do estádio Eu tinha mandado um beijo Agora há pouco Só que ela me ligou aqui Mandou mensagem Falou assim Tio Eu não ouvi E também não vi Então Dona Mari Verdão Eu preciso mandar Novamente Porque senão Eu me complico Lá em casa Aí eu me complico Lá em casa Luísa Miata Daniel Miata Ó Um beijo Do tio Tá bom? Agora sim Agora você já sabe O canal, tá? Fica aí Que o tio vai mandar beijo Para você sempre Bom Agora vamos de reportagem A gente exibe agora Uma reportagem Que só foi feita Porque o motorista Gente Indignado Viu um motociclista Transitando Sem capacete Que barbaridade Confira Um motociclista Foi flagrado Sem utilizar O capacete É o que mostra As imagens Feitas com a câmera De um celular Por um motorista Que seguia Alguns metros Da moto E enviadas A nossa reportagem A infração Ocorreu na rua Urias Ribeiro No bairro alto Da Boa Vista Em Três Lagoas Próximo a um colégio Particular Em pleno horário De pico Apesar deste registro Um levantamento Feito pela diretoria De transporte E trânsito Não mostra Que essa infração Aparece como Uma das mais cometidas Nas ruas De Três Lagoas Na lista 35% Dos motoristas De Três Lagoas Insistem Em dirigir Sem o cinto De segurança 23% Ainda insistem Em dirigir E falar Ao celular E 5% Ainda insistem Em estacionar Em faixa dupla Mas afinal Por que infrações Como essas Continuam sendo As mais frequentes O questionamento Foi levado Até o diretor De trânsito Edgar Wegener A falta do uso De cinto De segurança É algo que Sempre esteve ali Dentre as três Primeiras infrações Aquelas que são Mais recorrentes Quanto ao uso Do celular É algo que talvez Pela tecnologia Das pessoas Sempre está ligada Ao celular E ela Inclusive É uma das mais sensíveis Considerando que Ela tira A atenção Dos condutores E parar Na pista de rolamento Que vem agora Como uma terceira infração Mais cometida Em nossa cidade Talvez se dá também Pelo retorno Às aulas presenciais Esse tipo de infração É aquela que Constantemente ocorre Em frente de uma escola Em frente de um colégio Que o pai para Não encontra um local Para poder estacionar Para poder realizar O desembarque Do filho Do aluno Quem pilota a moto Sem capacete Toma multa Gravíssima E leva Sete pontos Na CNH Em caso de flagrante A moto ainda É recolhida Junto à carteira De habilitação E o condutor Fica suspenso Do direito De dirigir Por até Oito meses Mas quando É o garupa Que anda Sem capacete A história Não muda muito A infração Também é considerada Gravíssima Com as mesmas Consequências Para transitar De acordo com a lei E o capacete Oferecer segurança Tanto ao motociclista Quanto ao passageiro É necessário Ter queixeira E viseira O acessório Precisa proteger O rosto Como um todo Trafegar-se É o capacete É infração Gravíssima Aliás Todas as outras Anunciadas Nesta reportagem Também são Quanto à falta Do uso Do cinto de segurança Ela é uma infração Grave Ela passa um pouco Mais que 190 reais No seu valor Quanto àquelas De uso do celular A gente tem A utilizando Propriamente Que ela é uma infração Média 130 reais E as demais Como manuseando Ou segurando O celular É já uma infração Gravíssima A pontuação São sete pontos Na habilitação E o valor Ela é próximo A 300 reais É um absurdo Absurdo A pessoa Infringir A legislação De trânsito Olha Israel Nós temos participações Agora Temos participações Mas antes Você mandou um beijo Aqui para a Luísa E para o Daniel Também quero mandar um beijo E olha Pede para o tio Israel Trazer vocês aqui Para conhecer o TVC Já fiz o convite Nas férias Eles irão vir aqui Assistir o jornal Ao vivo Olha só Que legal Conhecer o Napa O Ricardinho Conhecer o nosso diretor É a Lulu E o Dani Ó Meus queridos Lindos Lindos Agora vamos De participações Participações Olha Isso mesmo Essa é a Jussara Deixa eu ver aqui o nome dela Jussara Jussara Mamãe Maria E também a Esther Olha que delícia A Esther está aqui Almoçando Isso mesmo Não Isso aqui é uma provocação Porque ela está almoçando E rindo Para mim Olha a cara de felicidade Almoçando Não Debaixo Debala Olha Olha a provocação Nos olhos Dessa criança Que delícia Isso mesmo Come tudo Beijo Beijo para vocês Vamos lá para a próxima fotografia Vamos Agora Essa não Agora você fica Que essa daqui Mexeu comigo Essa daqui É comigo Porque por mim Eu como manga No almoço Na janta Ó Estou salivando No café da manhã De madrugada Eu amo manga E quem mandou Essa mensagem aqui Foi a Márcia Do Jardim Flamboyano Márcia Eu sabia Que tinha dedo Da Márcia Márcia Seguinte Eu sei que Uma marmitinha Fica difícil Trazer agora Manga É só você passar O endereço Que eu vou buscar Para É manga Israel Você gosta Você gosta de manga Você não está entendendo Todo dia tem chaladei Dais cinco da matinha Só para o café E essa manga Que está parecendo Bourbon E essa salada Que maravilhosa Tomatinho Não gente Eu estou focada na manga Obrigado Márcia Será isso Que você Beijo Márcia Muito obrigada Beijo Opa Agora nós temos O Heitor Fernando Do bairro Jardim das Paineiras Ó lá do Jardim das Paineiras Acompanhando a notícia Do Capitão Rocha É isso aí Temos mais Mais um Matheus Quando eu falei para você Que tinha uma galerinha aqui Vocês estão de olho Joga lá Ricardinho De olho Joga minha camiseta Joga lá Essa gurizada Quer ganhar a camiseta Do Brasil Brasil Mandou Mandou Força Ó Ó Ó Me dá uma Não É tudo meu Tudo meu Tudo meu Ó Amarela Não Eu quero amarela Eu quero amarela Camiseta do Brasil Já estou pensando no look Ah vamos trocar Deixa eu ficar com amarela Sério Eu já tenho azul Eu quero amarela Eu fico com azul Porque eu não tenho nenhuma E eu acabo de receber A mensagem que eu queria ouvir Hum Vai ganhar a camiseta de quem? Da Fernanda? Não vou ganhar não Você acha? Claro Você acha? Você acha? Ela falou assim Você merece E o cartão que lute E você que pague Gente Não O tecido Temos mais participantes? Claro que temos Então vamos lá Temos muitos participantes Ó Marcelo aqui também Fazendo o almocinho dele Até tu Brutos Marcelo perguntou aqui Nos bastidores O valor da camiseta Marcelo Nós não sabemos Não veio com valor Pra nós Ó Você quer saber o preço? Veja a minha cara Ó Vou abrir aqui a etiqueta Tá? A etiqueta Vou aqui ó Chegar aí perto de você Ó Ó Ó Ó Ó Ó Essa é a minha Tá Marcelo? Ó Sacou né? Agora Olha só Essa é dele Marcelo Ó Para Para Filho Isso aqui É qualidade Se você pegar o tecido Preste bem atenção Tem camiseta por mais de anos aí Olha Qualidade 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 Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Vai ficar querendo Vai ficar querendo Essa aqui não Não Marcelo Um abraço a você Ó Marcelo Deixa eu falar Marcelo Eu falei pra você ontem Você não me respondeu Vou falar de novo Aquela mensagem Que você mandou pra gente Na quarta Ou na terça Marcelo Ele quer saber Se o seu adversário É no dia 25 Não é isso menina Que era interpretar Porque ele deu uma ideia E eu gostei da ideia E a gente precisa aprimorar Mande áudio Mande áudio Mas é verdade Eu também não sei Eu não entendi Se ele faz no dia 25 Ou no dia 24 Aniversário Israel colocou uma Falou que ele faz aniversário Em dezembro E o Marcelo Você Presentes? Não Esse aqui não Vai Manda o próximo Não Daqui a pouquinho Daqui a pouco? Daqui a pouquinho Porque no próximo bloco Nós temos Nós temos a casa sua Sai daí não Alerta para risco De nova epidemia Da dengue Chikungunya Zika e febre amarela Uma epidemia Que traz dores Deixa sequelas E mata A causa não é só O mosquito É a falta de atitude O deixar pra depois Amanhã eu olho o quintal Amanhã Pode ser tarde demais O combate Tem que ser hoje A guerra contra o mosquito Precisa de você Todos os dias Governo de Mato Grosso do Sul Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 A Odonto Company A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Paqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, pã de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Agora tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. A cara da riqueza. Não. Isso aqui é meta. Meta de vida. Meta de trabalho. Para apresentar o TVC Agora aqui, sentado. Sentado. Eu, Mari Verdam, você é na sua casa. Porque a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. E hoje, senhor, nós vamos falar de um tema que o senhor tá precisando. Sério? Harmonização facial. Eu também tô precisando. Eu também tô precisando. Mas olha... Tava no roteiro isso aí, diretor? Estava. Foi a chefe que liberou. Foi a chefe que liberou. Brincadeiras à parte. Quer falar? Pode falar. Perdi o tempo. Ficou sem palavras. Mas olha, natural. Eu estou precisando, você está precisando. Eu tô falando nada mais, nada menos do que Dr. Calil Marão. Ele está de volta todas as sextas-feiras aqui no A Casa é Sua. E hoje ele vai falar da importância do retoque. Roda o VT. Vocês pediram e nós estamos de volta aqui no A Casa é Sua. Já estou aqui com o Dr. Calil Marão, rei da harmonização facial. Bom, gente, quem acompanhou aí todas as nossas gravações sobre a harmonização facial sabe que nós, cada dia que viemos aqui, falamos um pouquinho de como são esses procedimentos. E hoje nós vamos falar sobre retoque, doutor. E a minha primeira pergunta é a seguinte. Muitos têm em mente que a harmonização facial é pra sempre, mas não é bem assim, né? É, afinal o processo de envelhecimento ele não termina, né? A pessoa continua tendo mudanças no corpo e no rosto. Independente dela utilizar um produto definitivo como polimetilmetacrilato ou provisório como ácido hialurônico, há uma necessidade de ajustes em muitas das vezes. No caso do polimetilmetacrilato, que é um material definitivo, você vai ajustar aí após 10, 15 anos. É, visto que ele é fixo, é um plástico, ele vai continuar lá, você vai retocar por conta do envelhecimento. Quando você fala do ácido hialurônico, a gente tá falando de retoques entre 1 e 3 anos, mais ou menos. Olha aí, gente, 1 e 3 anos. Mas doutor, olha, apesar da necessidade dos retoques, né? A frequência e o tempo entre um tratamento e outro varia de pessoa pra pessoa. E também o procedimento, de procedimento para procedimento, não é mesmo? Sim, com certeza. Quando você tem, por exemplo, uma toxina botulínica, a gente faz a aplicação, após um mês a pessoa volta e a gente ajusta, aí ela volta novamente depois pra fazer um novo botox em aproximadamente 3 meses após o retoque. Ou seja, de 4 em 4 meses, um novo botox, pra que ela tenha bons resultados. Quando o paciente já vem de uma longa data, que seriam em torno de 2 anos fazendo botox, a gente consegue aumentar esse prazo pra 5, 6, 7, 8 meses, às vezes até 1 ano. Já o preenchimento com ácido hialurônico, ele vai ter uma durabilidade média aí de 1 ano. 1 ano, 8 meses, alguns pacientes 1 ano e meio. Isso vai variar aí de acordo com o biotipo do paciente e os cuidados que ele tem, claro. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Existe alguma maneira, ou melhor, cuidados que podem fazer os resultados durarem mais tempo? Com certeza. De acordo com o produto, a gente vai ter uma durabilidade aumentada ou diminuída de acordo com o estilo de vida do paciente. Então, por exemplo, o paciente que bebe muita água, ele vai ter uma durabilidade maior do ácido hialurônico. Olha, a água sempre sendo importante. O paciente que não se exercita, o botox dura mais. Exercício. Exercício faz mal pro botox. Não acredito. É, porque o botox, ele desliga a ligação do nervo com o músculo. A grosso modo falando. O que que faz o botox ir embora? Quando o músculo e o nervo ligam-se novamente. Na pessoa que pratica esportes, que come direito, que tem uma vida saudável, o que que acontece? Essa regeneração neurônico-músculo acontece mais rápido, porque o corpo dela funciona melhor. Logo, o efeito do botox vai embora mais rápido. Exatamente. Por isso, existe a individualização de tratamento. Se eu for pegar um esportista, por exemplo, a frequência de tratamento dele, o protocolo dele é diferente de uma pessoa que vive um cotidiano normal. Normal. É. Por outro lado, o esportista toma muita água, ou seja, a tendência é o ácido hialurônico dele durar mais. Então, daí, dá um equilíbrio, né? Dá um equilibrado, dá um equilibrado. Doutor, e pra fechar o nosso bate-papo de hoje, né? O paciente recebe todas essas recomendações na consulta pré-procedimento? O paciente recebe todas essas recomendações no pré-procedimento, na avaliação que a gente faz, e no pós-procedimento também. Tudo bem. Então, assim, eu costumo falar que o paciente, ele passa por uma aula todas as vezes que ele vem aqui na clínica. Sim. Por quê? Porque ele tem que entender o que eu tô colocando nele, pra que ele realmente faça o melhor uso deste produto. Tá certo, então, doutor. Uma dúvida minha, Mari Verdun, eu vejo alguns vídeos, né, na internet sobre a harmonização facial, e quando, por exemplo, faz algum procedimento aqui na testa, é aconselhável que não faça isso nos dias seguintes. É certo isso? Não. É? Não, 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 não tem nenhuma relação. A toxina, ela vai funcionar do mesmo jeito se a pessoa ficar movimentando nos dias seguintes, ou não. Realmente não faz diferença no efeito. O que a gente orienta é que, por exemplo, o paciente que ele tem o hábito de ficar no sol, por exemplo, ele vai tentar juntar a sobrancelha muitas vezes, coisa que ele não vai conseguir quando o Botox estiver atuante. Se ele ficar forçando, o que o corpo dele entende? Que ele precisa daquele movimento. Consequentemente, o corpo vai ter a tendência de fazer a reconexão neuromuscular mais rápido. Então, o paciente perde o Botox mais rápido. Entendi. Entendeu? Mas não vai deixar de fazer o efeito. Não, não, não. O fato dele movimentar, na verdade, no pós-procedimento, ele fazer um pouco de movimento é até bom, porque homogeniza o líquido que está ali do Botox e ele vai para os músculos de maneira mais equilibrada. É até bom. O que ele não pode fazer é, logo após o procedimento, lavar o rosto, apoiar o rosto, mexer, para não migrar o produto de local. Agora, movimentação normal, uma conversa, isso daí não tem problema nenhum. Tranquilo. Gente, eu fiz essa pergunta porque eu sei que, assim como eu, você também assiste vários vídeos aí na internet. Mas pare com isso, venha até o Dr. Calil Marão e tire todas as suas dúvidas. Voltamos na próxima sexta-feira. Muito bem, você sabe que a Clínica Harmonização Brasil tem o sorteio do voucher no valor de R$ 500,00 toda quinta-feira. É, para participar é fácil, basta mandar a mensagem para esse WhatsApp que está no seu televisor, 99878-8106, 99878-8106. Rápido intervalo, que daqui a pouco tem sorteio, a sexta da sexta, e tem muito mais. Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, R$ 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas R$ 89,90. Vitro e alumínio branco, R$ 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, R$ 1.199,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de muro. A corta começa, estamos torcendo pelo Hexa. E o MSK que já escalou os melhores prêmios para você. Por apenas R$ 10,00 você concorre a dinheiro moto e carro. Confira a seleção de prêmios. Diz aí, Marquinhos. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo e terceiro sorteio, uma moto CG 160 cilindradas em cada. No supergiro, R$ 20.000 prêmios de R$ 1.500,00. E no quarto sorteio, haja emoção, o novo Creta. Isso mesmo, o novo Creta. MSK, ajude e concorra. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, TBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. TBC agora. Chegou a melhor hora. R$ 100,00 para quem participou no Facebook. R$ 100,00 agora. Para quem participou no Facebook. Agora, já processando o computador do TBC, agora, sem pila, só para a galera do Facebook. Quem participou vai levar R$ 100,00. Elaine Cristina Bezerra do Nova... Gente, é a Elaine? É a Elaine. É a Elaine. Ela ganhou o que? Tem cheio essa semana? É a Elaine. É a Elaine. Gente, mas é muita sorte. Nossa. Não, eu não acredito. Eu também não. Eu também não. Elaine, você ganhou R$ 100,00 da nossa live do Facebook. Mas assim, participa, ganha. É verdade. É por isso que eu falo. Participe de todas as promoções. Elaine, parabéns. Parabéns. Agora, R$ 500,00 para quem comprou nas lojas participantes. R$ 500,00 para quem comprou nas lojas participantes. Atenção você. E R$ 200,00 para o vendedor. Atenção. Ai, meu Deus. Rosemar Angélica Silva, Denise, do Jardim Carandá. Vendedor Felipe, do Posto Paraty. Olha só, Rosemar. Parabéns, Rosemar. Acabou de ganhar R$ 500,00. Agora, vamos para a cesta da cesta. Cesta que não é nada básico. WhatsApp. Cesta da cesta no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Não colocou WhatsApp. Cesta da cesta. Ai, WhatsApp. Olha o WhatsApp. 992-544-539. Ana Carolina dos Santos, do Novo Oeste 2, ganhou uma cesta básica. Ana, parabéns. Ana, você acaba de ganhar a cesta básica. Gente, eu estou indignada. Vamos, dona Mari. Vamos, eu quero a sua. Põe o som na caixa, meu amigo Nakamura, porque agora é a hora. Ah, já. Olha lá. Aumenta o som. Aumenta o som. Domingo. É domingo, gente. Começa. E vai dar Brasil. Muito bem, gente. Vem aí a Copa do Mundo. Torcida. Vamos que vamos. É Brasil. É Brasil. Bom final de semana. Beijo pra vocês. Tchau. Até segunda. Quero S. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. E aí A gente nasceu para o Brasil. A gente nasceu para o Brasil. A gente nasceu para o Brasil.